Olá pessoal, meu nome é Ana e para o meu primeiro vídeo, como vos disse, tenho que partilhar a minha experiência de mestre nos Estados Unidos, em Oklahoma, na cidade de Norman. No entanto, hoje decidi que para o primeiro vídeo vou partilhar com vocês os meus primeiros factos sobre os Estados Unidos. Se vocês gostarem deste vídeo, cliquem no gosto, inscrevam-se se ainda não se inscreveram Eu digo nos comentários se querem mais vídeos outros de factos sobre os Estados Unidos e se tiverem perguntas, comentem que eu vou responder todas as perguntas que vocês tiverem. Portanto, vamos começar e ouvir os meus primeiros factos sobre os Estados Unidos. Continue a assistir! Portanto, o meu primeiro facto sobre os Estados Unidos é propriamente sobre Nova Iorque. Os noroerquinos são super simpáticos. Sabem a reputação deles serem mal educados, rudos, andarem os encontros a tudo e a todos? Encontros até a duas vezes. Mas no sentido de são super simpáticos. Felizmente eu andava sempre acompanhada, porque eu não sou a melhor pessoa para orientações. E quando nós estávamos, por exemplo, a olhar para o mapa, pronto, turistas, não é? As pessoas, havia várias pessoas e aconteceu várias vezes, não foi por uma só vez, não foram duas vezes, foram várias vezes. Estarmos a olhar para o mapa e as pessoas abordarem-nos e perguntarem se precisam de ajuda, se estão à procura de quê. E não só o facto de nos abordarem, mas também quando saímos, por exemplo, no metro e abordávamos alguém a perguntar qual é a paragem ou como é que podemos ir a tal sítio. As pessoas não só respondiam super simpáticas, mas também ficavam a pensar, sabem do género, como é que eu posso ajudá-los? Será que eu posso mostrar no telemóvel, na net? E acho que isso surpreendeu-me bastante, surpreendeu-me bastante e fiquei bastante contente com os Nova Yorkicos. Nova York é realmente a cidade que nunca dorme, apesar dos restaurantes estarem bastante cedo. E eu achei uma cidade linda e super interessante. Estive nove dias em Nova York e... Filhos, há muito para ver. Muito para ver, nove dias não é suficiente. Segundo facto, também é sobre Nova York. Os transportes são super eficientes. Andei principalmente metro, mas estão sempre a horas. Acho que eu paguei 30 dólares, acho, pode ter sido menos, por semana. O que eu acho que é um preço super acessível. É verdade que em Clermont eu pago 30 por mês, quando eu preciso do passo. Mas eu acho que é um preço super acessível. Terceiro facto é... As coisas cá são relativamente mais baratas. As coisas que não incluem comida. Portanto, por exemplo, maquilhagem. Eu adoro maquilhagem. É mais barato. Primeiro, porque o dólar varia entre... Vamos dizer, 87 centimos e 94. Já chegou aos 94. Estava muito caro. Portanto, automaticamente, quando se compra, ou o que quer que seja. Se compra a 10 dólares. O euro fica... Portosamente mais barato. E, portanto, as coisas que estão mais baratas. A roupa é mais barata. Eu comprei. Consegui comprar o macacão a 3 dólares. Um vestido a 3 dólares. Que eu acho super lento. Então, se vocês quiserem ver o que é que eu trouxe. O que é que eu comprei cá. Comentem. E eu faço um vídeo para vocês. Portanto, as coisas são mais baratas. Quarto facto. Quando eu falo de coisas, a comida é careríssima. É horrível. Peixe. Com boa prestígio a pessoa. Adoro peixe. Bacalhau, esqueçam lenço. Bacalhau não há. Eu adoro peixe. O peixe é super caro. Super caro. Os legumes frescos. Também são carérrimos. No Walmart, por exemplo. A qualidade de preço. A relação a qualidade de preço. Não há. Quer dizer. As coisas são super caras. E não tem qualidade nenhuma. E o Walmart é considerado os mais baratos. Por exemplo, Sprouts. Que aparentemente é de tipo um supermercado. Com comida fresca. É carérrima ainda. É mais carérrimo. Mais car ainda. Mais car. É mais car ainda. E ainda por cima, no Walmart, há poucos legumes congelados. Não há muita variedade. No entanto, nós encontramos o Aldi. Vocês conhecem o Aldi. É tipo Lidl. É um supermercado consideravelmente pequeno. E agora temos ido mais ao Aldi que encontramos que era do outro lado da estrada. Do outro lado da estrada que é tipo um quilómetro. E então agora temos ido ao Aldi. Tem menos variedade. Mas a verdade é que tem mais qualidade e muitos, muito melhores preços. Não tem coberação. Que, de facto, eu não percebo esta gente. Eu juro que não percebo. Mas eu acho que eles não sabem o que é que é isto. Eu fui ao Walmart. Eu fui a vários sítios. No Aldi, tudo. Não se vendem lenços de papel. Eu encontrei estes, não sei se são a 1 dólar ou a 3 dólares. Era um pack de 6. E foi por acaso. Porque eu não encontro lenços de papel. Eu comprei logo dois pacotes para o caso de... Decidem tirar o lenço de papel do mercado. Vocês estão a ver aquelas caixinhas que se tiram os lenços assim? É tudo o que eles usam cá. Eles não usam lenços de papel. Eles não sabem o que são lenços de papel. Não sei, eu não percebo. E uma pessoa anda com a caixa atrás. Não percebo. Sexto facto sobre os Estados Unidos. É super normal andar de carro para ir para a universidade. Eu vivo aqui num condomínio. Uma espécie de condomínio de vários prédios. E nós temos um parque de estacionamento. Isto é só para estudantes. Poucos americanos, muitos estrangeiros. E está tudo cheio de carros. Portanto, as pessoas... Quer dizer, os carros são maioritariamente americanos. Portanto, não deve haver assim tão poucos americanos. E pronto. Há muita gente de outros estados. Há muita gente do Texas. Portanto, nem toda a gente é de Oklahoma. Facto 6. Facto 6. Os transportes aqui em Oklahoma funcionam relativamente mal. Os autocarros estão sempre atrasados. Para quando acordamos e estamos atrasados. Para amanhã. Para a parte de amanhã. Para ir para Oklahoma City, que é, digamos, a cidade central. Que é onde há a maior feira típica de Oklahoma. Só há, por exemplo, o 3 autocarros por dia. Há muito poucos. Os autocarros, como eu disse aqui, estão sempre atrasados. A parte boa é... Temos autocarro gratuito. Nós não pagamos autocarro. Os estrangeiros. Ah, pois. Os americanos já estão incluídos nas propinas deles, quero dizer. Facto 7. Os estrangeiros cá têm direito a, digamos, taxis gratuitos à noite. A partir das 10 da noite. Se ligamos a 9 e meia, eles também vêm. A partir das 10 da noite até às 3 da manhã. Nós podíamos ligar. Temos 3 ou 4 números. E eles vêm. É como chamar um taxi. E a parte boa para além disso. É que nós temos direito a 3 vouchers por semana. E aqueles taxis podem... Levam, por exemplo, mais ou menos 12 pessoas. O que significa que entram 12 pessoas dentro do taxi. Só se precisa de dar um voucher. Não por pessoa, mas por... Por ida ou por volta. Bem, pessoal. Espero que tenham gostado. Vou tentar partilhar com vocês o máximo que eu conseguir. O máximo que eu achar que for interessante. No entanto, vocês podem sempre deixar sugestões nos comentários. Todas as perguntas que tiverem como eu já referi. Tudo gostarem que não gostarem. Criticas construtivas também se aceitam. Portanto, até o próximo vídeo. E espero que tenham gostado. Salut!